Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vou mostrar pra vocês que a vocalista da banda Mastruz com Leite Usou suas redes sociais para falar que sofreu abuso sexual Dentro de sua própria casa Vem entender o caso Mas antes do meu assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar Conteúdos novos aqui Lembrando, não se esqueça de ter um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Pois é rapaziada, lamentável essa situação A cantora Larissa Ferreira, vocalista da banda Mastruz com Leite Usou suas redes sociais Mais precisamente, seus histórios lá no Instagram Para fazer um desabafo pra lá de emocionante, de cortar o coração Segundo a cantora, ela sofreu abuso sexual dentro de sua própria casa Pelo músico da banda e com seu marido também estava dentro de casa Uma situação muito complicada Eu vou mostrar aqui o desabafo dela, um desabafo muito grande Eu espero que vocês assistam o vídeo até o final E mulheres, vocês que estiverem sofrendo por isso Não se omita, fale mesmo, venha a público falar Fale alguma pra gente bem próximo Velho, tem que falar mesmo porque a situação é muito complicada Enfim, eu vou mostrar aí o desabafo dela Eu realmente me senti na necessidade de, tipo, vir me abrir com vocês Porque, olha a minha situação Eu fico fingindo estar bem Ontem eu fui pra praia Já como um modo de terapia Mas acontece que eu voltei e foi pior Entendeu? Eu tô, acho que eu nunca Eu nunca passei por uma crise tão grande como eu tô passando agora Porque o que aconteceu comigo esses dias Tipo assim, foi uma coisa inimaginável Nunca imaginei Eu já tenho outras marcas Já passei por outras coisas Quando eu era mais adolescente, assim Quando eu era mais nova Mas isso aqui foi um gatilho pra mim Cair de vez, sabe? Bom Essa semana A gente deu uma dormida A gente foi jantar, eu e meu marido E aí a gente deu uma dormida Para um integrante da banda, né? Que o Jean conhece E aí a gente Se juntou a um Colega do Jean Que o Jean conheci há muito tempo Aliás Foi ele que colocou Essa pessoa aqui na banda Na época E aí essa pessoa se juntou a gente Nessa noite Né? Aqui vizinho de casa Aí a gente comeu lá Tomou umas cervejas Tudo bem Sendo... Lembrem bem que eu nunca fui amiga dessa pessoa Eu sou uma pessoa muito pra cima Eu brinco com todo mundo Mas com essa pessoa eu nunca tinha brincado Nunca tinha tirado brincadeira Só era companhia de trabalho mesmo E tipo assim Uma pessoa calada Uma pessoa de boa Ninguém nunca imaginou Que ele fosse fazer nada De ruim com ninguém Nunca E aí a gente foi Vamos lá pra casa Vamos dar uma dormida pra você Vamos dar uma dormida pra você Você dorme ali na Sonzum Na casinha lá Às vezes não é muito confortável Aí essa pessoa Veio De boa A gente ficou conversando Isso era cedo Aí eu pedi mais umas cervejas Nós pedimos Chegamos No... No consenso de tomar mais algumas Pra ir dormir E eu não tenho costume de beber Eu fico com o mal colo E o Jean também Mas aí beleza Aconteceu, né? Uma hora da manhã Eu acho Se eu não me engano Foi uma hora da manhã Que a gente foi dormir O Jean ligou tudo E a gente foi dormir E esse homem Essa pessoa ficou No nosso quarto Já começa errado por aí Ficou na redinha Da minha filha Deitado no nosso quarto Sendo que Era pra pessoa ter tido a coerência E ter ido Aqui tem mais dois quartos Era pra pessoa A gente chamou ele Pra dormir Em um desses quartos, né? Pra pessoa Pra ter um conforto Não sei o que Era um colega de trabalho Que o Jean Conhecia há muito tempo Tudo bem E aí eu só sei Que eu dormi Eu capotei Eu e o Jean Entendeu? A gente é muito fraco pra isso Aí a gente já tava cansado Foi um dia que a gente chegou De viagem Isso foi semana passada Aí eu só sei Que eu me lembro Que eu acho que já era tarde Eu não tinha noção de hora Porque eu não peguei no celular Eu senti uma pessoa Tocando em mim Tocando no meu corpo Beijando o meu rosto Me beijando Me cheirando Beijando meu rosto E com a minha mão A pessoa tava segurando a minha mão Nas partes íntimas dela Este homem fez isso comigo E eu deitada na minha cama No meu quarto E o meu marido do lado O Jean do meu lado E a pessoa tava fazendo isso A pessoa abusou de mim Tava me assediando Eu deitada na minha cama Um companheiro de trabalho Uma pessoa E aí eu sou uma pessoa Eu só sei que Eu agi Na hora Eu Como foi que eu agi Eu me mexi Mas não abri o olho Em nenhum momento Porque eu sabia Que se eu fizesse alarme O Jean Ia matar esse homem Aqui dentro de casa O Jean é uma pessoa Muito calma Mas por favor Conte essa história Pra qualquer pessoa Pro seu marido Pra quem seja Pelo amor de Deus O seu marido Não ia lhe defender não Não ia agir não Ou seja Eu não fiz alarme Eu só Dei assim um Um salabanco assim Me mexi rápido Ele saiu de perto Eu senti que ele saiu de perto Eu fui batendo a cabeça Do Jean três vezes O Jean tava dormindo E ele ficou até puto Disse assim Mô me deixa dormir Não sei o que Eu disse Mô por favor Me coloque no seu braço Deixa eu ficar deitado No seu colo Pelo amor de Deus Aí beleza Jean foi Me botou no colo dele E eu com a bexiga Em tempo de explodir Fiquei bem caladinha Esperando esse homem Sair daqui E aí depois disso Galera E aí depois que esse homem Saiu Eu me levantei Fiquei calada E eu tava só pensando Se eu ia dizer isso Pro Jean Ou não Entendeu Eu não sabia Se ele ia me entender O que era Que ia acontecer Se o Jean Ia atrás Tirar satisfação Eu só sei Que eu fiquei Com uma crise Grande De ansiedade Passei a semana Todinha vomitando E chegando O dia de viajar Com a banda E eu não tinha Não tava Tendo coragem Até que eu falei Eu me abri Com a Mara A primeira pessoa Que eu falei Foi a Mara E a Mara Até cogitou Em eu não falar Pro Jean Pra ele não fazer Uma besteira Não fazer Uma merda grande Mas e aquilo Tava me comendo Por dentro Eu não ia conseguir Ficar no mesmo Ambiente que esse homem Eu não ia Eu juro gente Eu tô em tempo De morrer De ansiedade Esses dias Eu tô em tempo De morrer Aí quando foi No dia No dia de viajar Que eu vi Que tava chegando A hora E o meu coração Acelerando Eu não sabia Se eu ia dizer Se eu ia dizer Pro Jean Como era que ele Agia E até que eu disse Eu pedi Pelo amor de Deus Pelos filhos dele Que ele pensasse bem Que a gente ia resolver Eu liguei Pros meus patrões Eu liguei Pra Rebeca A Rebeca Me apoiou totalmente Só que isso Já tava assim Já era meia hora Pra gente viajar Ela não podia Fazer nada Entendeu Na hora No momento Mas ela falou Que ia resolver Eu viajei Esses três dias Esses três shows Que a Renara Nem tava presente Aí o Rojão Ou seja Caiu mais pra cima De nós Pra quem ficou Eu aguentei Fiquei a base De remédio Controlado Porque senão E tipo assim Ninguém esperava isso Porque ele é Uma pessoa calma Uma pessoa calada Mas eu tô falando Isso aqui Pra vocês terem cuidado Com quem vocês Colocam dentro Da casa de vocês Vocês que tem filho Mulher Filho Homem Vocês Não normal Entendeu Porque o cara Teve coragem De fazer isso Mas aí Vocês Não se preocupem Porque As medidas Já foram tomadas Já falei Com meu patrão Vocês sabem O quanto é Manoel Gugel Uma pessoa boa Toda a família Gugel Todo mundo Me apoiou A Rebeca Me ajudou Dizem que eu Não tinha culpa Mas na verdade Nenhuma mulher Tem culpa De ser abusada De qualquer forma Vocês estão entendendo Eu tava vestida Eu tava com roupa normal Mesmo que eu tivesse nua Eu estava na minha cama Com meu marido Ninguém tem o direito De tocar em mim Ninguém tem o direito De tocar em nenhuma mulher Se ela não deixar Mas foi muita covardia Eu tava dormindo Eu tava dormindo E o pior Ele saiu daqui Trabalhou a semana todinha De boa De boa Porque ele pensou Que eu só me mexi Ele pensou Que eu não vi isso E eu morrendo Por dentro Gente Já chega Da mulher tá calada De tá acontecendo Essas coisas E a gente ficar Adoecendo por dentro Escondendo Por medo Sabe Já chega Eu fui assediada Dentro da minha casa Do lado do meu marido Pelo amor de Deus Gente Se a minha filha Tivesse em casa Se a minha filha Eu acho que se a vítima Seria a minha filha Eu só sei Que eu tô muito mal Eu tô Esses dias Ontem eu fui pra praia Pra tentar Como terapia Eu saí de lá Pior Fui pra tirar foto Nem foto eu tirei Eu tô Passando por uma coisa Uma crise muito grande Eu já tinha crise Isso aí Veio só pra acabar com tudo Entendeu E ele tá Vocês imaginam Pra eu me controlar Toda essa situação Pra eu me pedir paciência O Jean Pelos filhinhos dele Que ele tivesse paciência Porque o Jean Homem gente É homem Com a mulher Do cara O cara vai atrás O cara vai tirar A satisfação Do dente Que vai Enlouquece Por isso que as coisas Acontecem Mas gente Não confia em ninguém Pelo amor de Deus Não se aba pra ninguém Já chega E as mulheres Que foram abusadas De alguma forma Estão sendo abusadas O cara só tocou em você Já tá errado Já está errado Vocês estão entendendo Pelo que eu passei Eu já estava com crise Eu emagreci mais Foi de vomitar Por crise de ansiedade Entendeu Foi por isso Eu ainda aguentei Uma semana Porque eu já falei Em cima da hora Eu aguentando lá Tá no mesmo ambiente Que esse monstro Que esse ogro Ridículo Esse marginal Entendeu Eu não posso Ele era um bom músico Mas aí a doença Tá na cabeça da pessoa A gente confiou A gente Eu e o Jean A gente sempre foi receptivo Todo mundo sabe disso Eu sou muito legal O Jean também é muito legal Mas gente Pelo amor de Deus Cuidado com as suas filhas Com seus filhos Quem vocês colocam Dentro de casa Pode ser uma ameaça Eu tava dormindo Eu estava dormindo E eu nunca Nunca dei cabimento Mesmo que eu tivesse dado Não justificava Eu nunca dei cabimento Pra essa pessoa Nunca conversei Com essa pessoa Essa pessoa era conhecida Do Jean E a gente foi apenas Caridoso Entendeu Gente Eu tô Esses dias Eu tô à base de remédio Esses últimos shows Eu estava à base de remédio Porque se não fosse Eu já teria morrido Eu já teria tido um AVC Eu não sei Eu tô Tô passando mal Eu precisava muito Me abrir com vocês Entendeu E esse cara O meu marido Quanto é ruim É vergonha É vergonhoso É vergonhoso É vergonhoso Pra mulher Sofrer abuso Do seu pai A verdade A verdade É vergonhoso É vergonhoso É vergonhoso É vergonhoso Mas Eu sempre tô Você não sabe Você não sabe a cabeça Eu sou muito Eu sou muito pra cima Porque eu honro muito Meu trabalho Ninguém nem notou diferença Essa semana eu trabalhei Mas Gente Quem tem crise Ansiedade Sabe Gente Quem tem crise Sabe O conto É difícil Entendeu Ah Mas você tá chorando Por besteira Você chora Por muita besteira Você fica mal Por muita besteira Não Isso aí foi um gatilho Assim Que piorou A minha ansiedade Assim Sabe Vocês que tem Filhos Você que tem Filha Mulher Eu aposto Como você pensou E outra Outra pessoa Teria Ir atrás Sabe Tirado Satisfação Mas a gente Aguentou A semana inteira Porque a gente A gente É o jeito Do bem Eu e meu marido Nós somos pessoas Do bem A gente é da família Do bem A gente espera Tudo ser resolvido Da forma que é Pra gente não perder A razão Mas qualquer pessoa Perderia a razão Entendeu Abram os olhos Meu povo Olha a minha situação Olha a crise Que eu tô aqui Eu espero que vocês Me perdoem Tá passando essa Vibe ridícula Aqui De tristeza Mas aí A verdade Vocês não querem Saber da verdade Vocês não gostam De saber da verdade Eu sou desse jeito Eu sou pra cima Todas as brincadeiras Que eu mostro Aqui é real Mas gente É assim Eu ansioso Tem horas que tá melhor Tem horas que cai De vez Entendeu E eu tô Caída Com nojo Tô com nojo Eu estou com nojo Nojo Dá pra me entender É isso gente Eu vou tomar Mais um pouco De remédio Pra ver se eu Se eu duro Não sei Rapaziada Como vocês viram É uma situação Muito complicada E Larissa Fazendo um desabafo Emocionante E o que vocês acharam Desse caso Deixe aqui embaixo No comentário Pois seu comentário Ele é super importante Pois é gente Muitíssimo obrigado Por vocês assistirem até aqui Eu espero vocês No próximo Um abraço E até qualquer momento Tchau